Olá, berçário! Como vai? Tudo bem? Oi, meus amores! Como vocês estão? Está tudo bem aí na casinha de vocês? Hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal. Sabe o que é? A cor amarela. Quem conhece a cor amarela? A cor amarela é essa aqui. Olha a cor amarela. É a cor do sol. Sabia que o sol é amarelo? Olha só como esse sol aqui é. Ele é amarelo. E sabe mais o que é amarelo? Olha, o girassol. Olha que flor linda que é o girassol. O girassol é da cor amarela. E eu trouxe um amigo hoje que também é da cor amarela e vocês conhecem. Sabe quem é? Olha só! O pintinho amarelinho! Eu falei que vocês conheciam. Então, hoje nós vamos cantar a música do pintinho amarelinho, que eu sei que vocês gostam muito dessa música. Combinado? Então, se prepara aí, que a gente vai cantar a música do nosso amigo pintinho amarelinho. Eu vou colocar ele aqui do meu ladinho para a gente poder cantar a música. Vamos? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Vocês cantaram e dançaram aí na casa de vocês a música do pintinho? Gostaram? Isso aí, muito bem! Agora nós vamos fazer algo muito legal Nós vamos fazer um desenho com a cor amarela Eu trouxe a minha tinta amarela Se vocês não tiverem aí na casa de vocês a tinta Vocês podem fazer com qualquer outra coisa Que seja amarela Um giz de cera, um lápis de cor ou canetinha Combinado? Eu trouxe minha tinta Pincel E uma folha para fazer o meu registro E olha só o que eu vou fazer Espera aí que eu vou desenhar Olha só que lindo Do que ficou o meu desenho Vocês gostaram? Viu? Agora aí na casinha de vocês Vocês que vão desenhar Tá bom? Ó, um beijo E façam com capricho, tá? Tchau! Tchau! Tchau!